A Scream Jams apresenta uma sessão de bom humor e gargalhadas. Com os três patetas, o trio mais bruto da tela, que nos divertirá hoje com a comédia... Cine Maníacos. Versão brasileira, A e C, São Paulo. Móveis. Consignado à Guarda Móveis Hollywood. A C, São Paulo. Que ideia é essa de dar pontapé? Não fui eu, deve ter sido outro. Será que foi o Cabeça de Pudim? Como? Ele está dormindo. Claro que estou dormindo. Então, por que está falando? Eu falo durante o sordo. Que ideia é essa? O que tinha com você? Vocês não me deixam dormir? Vamos, se veste aí. Vamos para Hollywood em meia hora. Não posso esperar. Vou ser uma sensação no cinema. Vamos, preparem a refeição, Marlon. Você não bateria assim se eu fosse o Bruno, não é? Não, seria assim. Está dizendo o seu motinho, não é? Vai embora. Eu vou sentir saudade deste trem. Quem será que emprestou a mobília sem saber? Se a polícia pegar a gente, você vai saber. Depreste com essa refeição. Eu quero a calça bem passada. Eu quero estar na melhor pinta quando chegar a Hollywood. Como vamos entrar no cinema? Não entendemos nada de filmes. Há milhares de pessoas que trabalham no cinema e entendem menos que nós. Três mais não farão diferença. Além disso, com minhas ideias, revolucionaremos a indústria. E aí, amigos, eu não estou parecido com o John Barrymore. Me abraça, pirata-nego. Ei, pare com isso. Porco espinho, passe minha calça. Quero estar bárbaro quando chegar a Hollywood. E aí, por favor, eu vou ver. O que é isso? Puxa, é ótimo estar limpo. Ei, vocês viram uma panqueca? Não me diga que você perdeu. Sim, ela estava na frigideira, eu joguei ela pra cima e ela não desceu mais. Aí está ela, pode ficar com essa, eu faço outra. Acho melhor você ficar. Oh! 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 Não, não, não! Não, 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 não! Cucamonga Filmes Sim, sim, é verdade Desculpe, Sr. Hatt, eu esqueci esse telegrama Ele veio ontem à noite depois que o senhor saiu Segundo nossa nova orientação, vamos mandar o Sr. Smith e seus dois assistentes Que assumirão a direção do estúdio, ponto Você ficará subordinado a eles e deve lhes dar total colaboração em tudo o que queiram fazer, ponto Vão chegar amanhã às duas horas O seu idiota quase me aprontou uma encrenca Desculpe, Sr. Amanhã às duas horas Mas quer dizer, hoje? Vamos, preparem um escritório e cuidem de tudo o que lhes possam querer Sim, senhor, eu mandarei vir três secretárias loiras O seu cara é durão Vamos tentar aqui Não vejo nenhum vigia Ei, ei, ei Agora forem, não tentem voltar aqui outra vez Entrar no cinema é mais difícil do que eu pensava Ora, sossegue, um mau começo sempre tem final feliz Mas claro Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos Muito bem, nós vamos entrar nesse estúdio por bem ou por mal Ei, lembra como entramos naquele circo aquela vez? Isso mesmo, dará certo Ora, se dá, vamos Alô, amigo Somos jornalistas, importa se posar para uma forma Oh, claro Assim, então, agora olhe para o alto do prédio e cubra os olhos com a mão direita Assim, é Levante a perna direita Isso, pare Está ótimo, ótimo, não se mexa agora Não se mexa nessa posição Ah, o que está fazendo? Posando para um anúncio? Oh, estou São aqueles três caras Vigiam o portão Já era hora dos financistas de Nova York chegarem Teve notícias? Não, senhor, ainda não Aqui estamos, meu Vou mostrar a essa gente como é que se faz cinema Oh, senhores Bem-vindos a Hollywood Eu os esperava Bem-vindos, bem-vindos Eu recebi minhas instruções de Nova York, senhores, o estúdio é seu Eu farei tudo ao meu alcance para ajudá-los a fazer melhores filmes Ah, e que tal a sua viagem através do continente? Oh, todos os confortos do mar Ah Mimilis, que acho que estou sonhando Silêncio, pão que é o importante Claro Papai Noel Jean-Claude, fica quieto Oh, cabeça lhe curtinho Oh, meu bem Senhores, não querem um trago comigo? Amor, eu não pus pó na dentadura Quieto, eu lhe arranco as amígdalas Um pequeno brinde é o nosso sucesso, hein? Oh, soda Consegue abrir? Claro, já trabalhei nisso Estúdio 7, não entre quando a luz acesa estiver vermelha Cámera? Marie, pode ir Entre Oh, meu inesquecível amor Minha vida Finalmente estão acertando Eu sonhei com o dia em que iríamos embora Olá, amigos, aqui é o estúdio, é? Ora, que insolência Mas o que é isso? Quem são vocês? Olá, boneca Isso explica tudo O portador desta, Sr. Frank Smith Assume a direção geral do estúdio Por favor, colabore com ele Importa-se que eu continue Para mim está tudo bem, mas vamos indo Ação? Oh, meu amor Minha vida Corta, corta, corta Não estão filmando isso direito Qual é o problema agora? Não tem ação Já estava ruim desde o primeiro beijo Beijos? E o que é que você entende de beijos? Conta para ele que eu entendo disso Já chega Now, stick around And learn something Come here, Toots You watch me That's, uh Sort of the hit-and-run type No, that's not what he wants Watch this See? It's a sort of a stolen base idea That ain't it With me, it's a sacrifice Oh, Mr. Howard It's a great fight It's a great fight It's a great fight Oh, cool Say, he's passing out Yes Tell me your name, Kitsch So I can tell your mother My mother knows my name Come on Come on What's that? Where do you say? Bem, agora vamos mostrar a esses bonecos Como combinar ação com palavras Vamos afrontar tudo agora Come on Come on Oh, my God Minha vida Olha só pra isso, suíno Meu nome é Porcovitch, por favor Segue Eu sonhei com o dia em que iríamos embora juntos Voando Aposto que dizem só todas Se deixa aí, só ação, sem palavras Vamos Oh, mas ai de mim Não podemos Eu não tenho dinheiro Oh, darling Money doesn't mean everything Oh, boy Is that a scene, pig heart? Swine Swine Yeah, swine Pig, it's all the same Swine heart Big heart Pig heart Heartburn Who cares? We'll make it like that Eu desisto Não pode se demitir E por que não? Porque está despedido Não pode demitir ele Por quê? Por que demiteu-se? Ei, escutem Quando vamos terminar este filme? Fique sossegadinho Eu mesmo vou dirigir Pois não precisa contar comigo Cinco, seis, sete, oito, nove, dez O vencedor Que alvo? Você perdeu Para mim, chega Pois arranje uma cara nova em meu lugar Estou farta dessa tolice Onde arranjarão uma cara nova Para pôr na dela Eu já sei A cara de uma coroa É só virar a moeda Escolhe dois dedos Um, dois Viste que é uma cena de profundidade Eee Bem-viste que é? Lula-la 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 Hum? Vem, Miquel. Vem, Miquel. Vem, Miquel. Querida, eu vim buscá-la. Meu amor, venha comigo, vamos voar por aí. Oh, essa não. Oh, está partindo meu coração. Por favor, querida, por favor. Oh, colossal, terrível. Oh, que grandeza. Quando o chefe vira essa cena, ficará biruta. Ah, toma jeito. Ah, um telegrama, senhor. Ah, obrigado. O avião de Smith não saiu por causa do nevoeiro, ponto. Não chegará até amanhã de manhã, lembranças. Os três financistas não chegarão? Ei, quem são os três outros caras? Eu não sei, senhor. Chame os guardas, todos os guardas dos portões, vamos. Eu falei que esse negócio de cinema era sopa. Vamos mostrar para esses caras como é que se faz cinema. Lógico. Ah, o que faremos agora, hein? Pense em alguma coisa. Vamos, use a cabeça. Já pus eles para fora uma vez, chefe. Eu também. Tentaram passar pelo meu portão? É, terão a chance de jogá-los na rua novamente. Acho que o nosso gênio não é apreciado aqui. Se manda, pessoal. Vamos lá, rapazes. Tranquem-nos. Atrás deles. Calma. Ei, vamos esconder aqui. Depressa, tranque essa porta. Agora não acham mais a gente. Estamos seguros aqui. Mais seguros do que dentro de casa. Quem é que está roncando aí? Eu não fiz nada. Nem eu. Olha aí. Venha! Venha aí! Get out of here! Get out of here!